A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um plano de metas que visa até o ano de 2024 recuperar a economia municipal tendo como base o turismo, reduzir o desemprego e buscar melhorias nos serviços, na saúde e educação. Serão investidos 14 bilhões de reais, maior parte da verba, oriunda da venda da CEDAI. O documento prevê 93 metas a serem cumpridas até 2024 em diversas áreas do Rio, com recursos que serão distribuídos de acordo com as necessidades de cada região. A Zona Norte e parte da Zona Oeste vão concentrar 70% do total dos recursos, 35 em cada. Entre as metas estão a ampliação da cobertura do Programa de Saúde da Família para 70% da população, garantindo a cobertura de 100% nas áreas mais pobres. Redução na taxa de desemprego anual de 14,7% para 8%. Ter a metade dos alunos da rede municipal estudando em tempo integral e a expansão de 10% no tratamento do esgoto sanitário no município. A maior parte dos objetivos está concentrada em ações de combate à desigualdade e à promoção de equidade. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.